Tinha pegado uma coisa Tinha pegado alguma coisa Onde vim? Onde vim? Morreu? Não, tô vendo 29 White Ah Ele tem que ter uma 12 E ela é F ouro Esquerda, esquerda, esquerda Morotado, morotado você 49 White 58 8 Não acredito Tá morto Depende Em todos os sentidos Vai pelo Maladeu Onde vira o outro Vai pelo outro O outro ficou todo perdido Pega o medalhão Pega o medalhão Expande o bloco pra fora Eita pô E não é pra ir tomar café Tem café Matou fácil assim? Aham Cadê o outro? Aqui ó Agachado, 20 150 box Oxi Levei de trivela Trivela De rasga Sai, 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 sai Tá na pixel, tá na pixel Nossa Mata ele aí sem deixar ser finalizado Por favor É É Sim Tá dando 30 Que dano 3 de... Não morre Quem? 1 de vida 1 de 2 1 de vida mesmo Mano ainda morri 1 de vida Que? Matei 1 em cima da nossa faz não velho aqui do lado também não escada aqui também não eu sei mas de dois está a cheia da casa 324 424 e aí vou feitar com outro a um jantar de um cara nada a ver tem cura tem o mini e cada medalha vou dropar e aí saulo tem campeões não só daqui a três box 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 440 é aqui tá ligando aqui ó pego carro a cara nas costas também 1 de vida, 1 de vida mesmo, tá? Eu não tenho bala na R pra finalizar. Eu achar esse cara... Sniper. Ah, tenho 100 de MES. Vai ter 17. O cara já vira METS, que isso? Tá no Prime. Ó, tenho buy pra você aqui, ó. Dropei. Não, só pra ir tão longe assim. Nossa, deu dano nos dois, tu viu, né? Que isso? Que? Viu que tu deu dano nos dois? Uhum. Dei 150. Onde vida tá? Boa. Ô, chegou. Aqui, ó. Pega! Uma na espinha. Ô, todo. Pega o minha guiu! Bota aqui. Tem mais. Tem mais. 100. Pega isso, né? Olha o dano da raiva. Matei. Matei aqui também. Esse carro na minha frente. Tem 20. Aonde? Onde? Eu não tô vendo. Eles passaram da minha visão periférica. Ele sabe muito. Ah, eu tô de raiva. 40. Fica. Olha isso, mano. Na moral. Essa arma, a PC ia sair do jogo, velho. Ou então ser muito empada. Meu Deus! Fez clipe, eu perdi o clipe. Fez clipe. Tá certinho. Os bons. Tá certinho. Mas na panela nenhuma. Isso. Isso. Olha que traíra, mano. Pega! 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 Não pega. Só quando fugiu o carro. Tá sim. Tá sem vida. Ele tá... No lado. Tá no pobre. Nossa, mas tá longe. Devei snipada aqui. Calma aí. Ai, ia pular nesse. Tá dois e um. Tá dois e um. Ah, uma raiva... Nada que uma raiva não resolve, velho. Onde que vou? Não. Pular no mar não. Querei pular no mar, ele. Tá lá, tá aqui. Pra vindo. Dei 30. É. Pode nem mais segurar a impact na panela. Né? Só os dois aqui. Onde vida comigo? Olha isso, mano. Na moral. Não. Amor da Tiffany. Box comigo aqui. Assim também. Não, rouba não. Não era nem roubar. É só deixar ser vivo. Sem noção que eu tava com 9 kills e você tava com 11. Eu acho que você tá papando o kill, hein. É eu papando o kill? Vamos lá, hein. Que isso? Meu Deus. Não, você não tá em base não, né? Tá. E vem vir. Tendo cone ainda. Vem vir. Tendo cone. Tendo cone. É. Precisa ser todas também, né? Dei 50. Deu mesmo? Dei 50. Você deu mesmo? Dei mesmo. Dei. Você não pode atirar em 2. 5. Assim pode. De longe pode. 80. Só voltar. Ele tá bêbado. Estourei de novo. O menino tá bêbado. Nossa, tá bêbado. Nossa, era só eu acertar. Literal. Calma. Só espama. Não atira nele. Só espama. Cara, eu consigo pegar meu busão ainda, cara. Se eu matar ele. Já tá demorando demais. Já vou matar. Ah, que isso. Vixe. Tchau, JBL. Tchau, JBL. Vamos, xenon. Vamos ganhar. Me dá. Eu sou do time tantas vezes... campeão. Vem cá. Vem cá! Tchau, tchau.